Olá, crianças! E hoje é o dia da história. E a história hoje resolveu chegar à tarde, na sexta tarde. E a história de hoje, ela é a seguinte. O menino azul. E aí conta o seguinte. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul, que não sabe ler. E essa é a história da Cecília Meireles. E a prof escolheu ela, porque ela fala de um mundo bem bonito, de um mundo de desejos, de um mundo de querer. E olha que bacana o mundo que o menino pensa. Um mundo de aves, de pássaros, né? De flores. Olha que lindo mundo azul do menino. E a prof quer aproveitar, então, para, junto com vocês, falar de um assunto que a TV está falando, está todo mundo falando, que é bastante triste, gente, que é sobre o Pantanal. O que é o Pantanal? Pantanal, ele é chamado de bioma. É um local onde algumas espécies moram lá. Algumas aves, alguns animais, aonde tem um clima que é daquele local, tem uma organização da natureza, da vida, que pertence àquele local. Isso é um bioma. E o bioma do Pantanal, ele está sofrendo de queimadas, excessivas queimadas. E aí, o que está acontecendo? Muitos animais vêm morrendo, a mata também, né? Mas, por que será que isso acontece? Por que está acontecendo isso lá, pessoal? Primeiro, assim, ó. O Pantanal, nessa época, é a época de queimada. Mas, o que acontece de muito sério, é que essas queimadas iniciaram lá pelo mês de janeiro. E o mês de janeiro lá, não é mês de queimada. E as queimadas começaram. Por que elas começaram tão cedo? E por que elas, começando cedo, elas ameaçam a vida daquele bioma? Elas começaram cedo porque, de repente, alguns agricultores, né? Começaram a fazer queimadas nos seus espaços, quando não podia fazer. E não teve fiscalização em relação àquelas matas queimadas. Outra coisa é que a Amazônia, que fica numa proximidade do Pantanal e o Cerrado na outra proximidade, eles também estão sendo muito ameaçados. ameaçados. Eles também vêm sendo queimados e vêm sendo acabados, arrasados. Por uma situação de muita tristeza, que é de descaso com o meio ambiente. O meio ambiente a gente tem que preservar, tem que cuidar. As pessoas e todo mundo tem que pegar e pensar no ambiente como uma casa de todo mundo. A gente não pode fazer de conta que é uma boiada e abrir as porteiras, assim, para todo mundo fazer o que quer. Eu vou desmatar para plantar, eu vou tirar água daquele rio porque eu quero molhar a minha lavoura enorme, imensa. Não! Ele tem que ser preservado. Cuidado! Porque um bioma precisa do outro. Aqui na Mata Atlântica, que é onde nós estamos, é um bioma. Mas se os outros biomas estão sofrendo, a Mata Atlântica também vai sofrer. E é o que está acontecendo com o Pantanal. Os biomas ao redor dele já estão ameaçados e o Pantanal ficou frágil. Muito frágil. E dos táxios, é a mata fechada. Então tá. Então é isso. A Prof. Andréa passa hoje para contar a história e para lembrar do Pantanal, que é um grande santuário. O Pantanal. Que é um dos menores biomas e é um bioma que ele estava, até então, preservado, mais preservado do que os biomas ao seu redor, que é o Cerrado e a Amazônia, e que agora a gente está sofrendo bastante. Então para hoje é isso, gente. Que a gente possa cuidar do nosso espaço, fazer as coisas corretas, cuidar do meio ambiente, das coisas bem simples do nosso dia a dia. Tá bem? Um abração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.